Alô queridas e queridos, como vocês devem ter ouvido falar, a gente tá gravando um álbum novo e eu vim aqui pra trazer, em primeira mão, uma versão rascunho de uma canção inédita chamada O Elegante de Blue Jean, a saga dos copos suicidas. Plantão e a do leite, o estado de Israel, procura-se pai de santo, alô cientista astral, embaixada palestina, procura urgentemente, suporte metafísico. Assistência paranormal, trata-se de um fenômeno religiosamente semanal. Estou tranquilo, estou calmo, mas deviam pesquisar os efeitos. Cientistas do isolamento, dos pobres seres de vidro, criaturas vulneráveis, frágeis, transparentes. Toda sexta um inquieto, se desfoca e entra em pânico, despeca turbinado no piso da minha sala. Ontem foi um garboso de uísque, que cestou sem mais nem menos. Sextou, se jogou, molhado, 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 maluco, surtou, despecou, sujeito se encheu, do nada se encheu. Sextou, se encheu, se encheu, se encheu, se encheu. Plantão Ilha do Leite, com o Estado de Israel, Embaixada Palestina, procura urgentemente, suporte metafísico. Assistência paranormal, trata-se de fenômeno, religiosamente semanal. Tô de boa, dia lindo, sol, um contratempo, porta, é de gaste. Acabou porque não baixa, sexta, treze, baixinho de pinga, rotou. Semana passada, o otimista de suco verde, na lua nova desencantou. E olha só o elegante de bludinho, e olhando assim, sinuoso e arrediu, vai, vai cestar sem mais nem menos. Sextou, se jogou, no lado, coleteu, maluco, surtou, despecou, sujeito do nada se encheu. Sextou, se encheu, sujeito despecou. Sextou-se, jogou no lado, coletiu o maluco Surtou-se, encheu do nada, despencou e foi a óbito E foi a óbito E foi a óbito E foi a óbito Plantão ilha do leite O Estado do Israel Procura-se urgentemente Suporte metafísico Sábado é dia de juntar os cargos Hoje é dia de juntar, de juntar Cuidado pra não se cortar